Esse é o Acápsulo e nós vamos falar da Simone Tebet, que deu uma entrevista pra Miriam Leitão dizendo que Bolsonaro está politicamente morto ou politicamente derrotado se depender de mim. Não depende dela, né? A verdade é que não depende dela. Mas por que ela tá falando isso? Qual a lógica? O que tá por trás dela falar esse tipo de coisa? Porque vamos combinar. Você acha o que? Alguém esperava que Simone Tebet nessa altura do campeonato fosse apoiar Bolsonaro? Ou melhor, ou pior, você acha que Bolsonaro iria querer o apoio da Simone Tebet nessa altura do campeonato? O que que tá por trás dessa mulher que acabou de tomar um chute na bunda do Lula, ela fez tudo pro Lula ganhar, devotou toda a eleição pro Lula ganhar, se ferrou porque o Lula deu pra ela um posto de ministro honorária, né? Agora nem indicar o chefe do IBGE ela pode. Que diferença faz isso aqui? Por que ela tá falando isso? Tem um motivo. O motivo é eleições 2024. Vamos entender o assunto? Essa notícia foi sugerida por a fome, puro feijão, puro feijão puro, Peter e o Vascão não saem da zona e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a Simone Tebet fez uma entrevista no dia 26, agora. Curiosamente, o mesmo dia da entrevista do Bolsonaro, ela fez entrevista com a Miriam Leitão na Globo News, né? Deve ter tido lá um total de seis pessoas assistindo. Enfim, e ela disse lá na entrevista, em determinado momento, que no que depender dela, o ex-presidente Jair Bolsonaro está morto politicamente. Ela afirmou que o Bolsonaro representa ideias, convicções e pensamentos e que não é em quatro anos que se derruba uma ideia. Então, essas ideias do bolsonarismo continuariam vivas. Mas o Bolsonaro está morto politicamente se depender dela, né? O que é curioso ela falar isso porque não depende dela, né? Na verdade, não depende de ninguém. Depende só do povo brasileiro. O dia que o Bolsonaro vai realmente deixar de estar politicamente relevante, vai ser no dia que a população desistir de seguir as ideias dele, ou achar que ele está errado e coisa e tal, né? Para Tebet, o embate em 2026 começa em 2024. E aí você começa a ter uma dica do que ela está falando aqui. Ela disse que o centro democrático não pode dormir no ponto e que precisa se unir para derrotar Bolsonaro e o bolsonarismo. Então, repara, não se trata mais de apenas derrotar Bolsonaro. Também as ideias do Bolsonaro, todas, precisam ser derrotadas pelo centro democrático. Quem que é esse centro democrático? É aquelas 14 pessoas que o MBL reuniu no dia 12 de setembro de 2022, vocês lembram? Tinha umas 14 pessoas assistindo o comício da terceira via ali na Paulista e coisa e tal. E metade das 14 pessoas era o pessoal rindo de quem tinha levado a sério aquele comício, né? Enfim, olha só o problema desse pessoal, né? Eles se jogaram no colo da esquerda, se jogaram no colo do Lula em nome de uma suposta frente ampla democrática, que nunca aconteceu. O Lula ganhou a eleição, meu amigo, chutou esse pessoal todo. A Tebet, ela própria, se mostrou muito fraca, não conseguiu garantir absolutamente nada no governo. O partido dela, o PMDB, tá de quatro na frente do Lula, pro Lula usar a hora que quiser. E não pode reclamar nada, ela não tem nenhum ministério no governo Lula, né? E é aquele negócio que eu falo pra vocês. Olha só, o pessoal fala aqui, ó. Ontem teve a indicação do Márcio Portman pro IBGE, a equipe dela não queria, ninguém quer porque o cara é extremamente de esquerda, é do PT. Ou seja, o ministério dela, isso aqui, quem indicaria o chefe do IBGE seria ela, seria o ministro do desenvolvimento. Mas é aquele negócio, ela é a ministra do desenvolvimento honorária. Ela tá lá, recebe salário, chega lá na salinha, senta de manhã cedo, toma cafezinho e coisa e tal, dar entrevista pra Miriam Leitão, mas mandar mesmo, ela não manda coisa nenhuma. Tudo ali quem manda é o PT, né? O PT é quem voltou, frente democrática, não tem frente democrática nenhuma, amigo. Foi o PT que voltou ao poder e voltou com uma vontade de assumir mais coisa, de ter mais poder como nunca se viu, né? Enfim, mas esse pessoal ainda tá nessa ilusão. Olha só, os partidos do centro democrático, desta frente ampla que apoia o presidente Lula, Então, que bom que ela deixou claro que, né, que esse pessoal tá apoiando o Lula. Diga-se de passagem, não é um governo do PT. Ô, Simone, cara, você pode falar o que você quiser. Isso daqui fala muito mais do que você falando sobre de quem é esse governo. Sim, esse governo é o governo do PT, do Lula. E só, ponto final. O resto do pessoal ou se vendeu por migalha, ou então se vendeu porque se botou numa enrascada absurda, como é o caso da Simone Tebet e da Soraya Tronic, que se elegeram, em parte, devido à direita, ao pessoal da centro-direita, e agora resolveram se voltar contra Bolsonaro, e agora tá naquela mesma situação da Joyce Hasselman. Vão ter 14 votos, 15 votos na próxima eleição, sabem que não se elegem mais pra coisa nenhuma. No caso da Tebet, ela tá com a expectativa de ficar aqui no governo Lula mesmo, e depois a irrelevância política que vai se seguir, certamente. E a Soraya Tronic também tem mais quatro anos aí de governo, de Senado, depois disso não se elege mais pra nada. Aliás, tem uma turma grande nesse pessoal aí que se elegeu na direita, mas resolveu bater de frente com Bolsonaro, resolveu botar Lula no poder, e aí, meu amigo, é isso daí, né? Enfim, o que ela tá dizendo aqui? O que ela tá dizendo aqui é a preocupação dela com as prefeituras, porque o que ela fala aqui, o Partido dos Trabalhadores deve ter a capacidade de sentarmos à mesa pra pensar no primeiro turno em cidades consideradas de porte médio, que não tem segundo turno. Qual é o partido que já está no poder? A prefeitura tem condições de ganhar? Qual que é a preocupação dela aqui? O bolsonarismo é muito forte no Brasil inteiro. Em cidades que não tem nem segundo turno, a chance de ter um candidato do Bolsonaro, que o Bolsonaro vai lá e aponta o cara, o cara tem uns 30% de voto no primeiro turno, e já seria suficiente pra ele ganhar a prefeitura, porque os outros são tudo muito melhor do que isso, pronto, o Bolsonaro já faria um monte de prefeitura desse jeito. Esse é o plano do PL, esse é o plano do Valdemar. muitas prefeituras, e isso é importante, porque como ela própria falou aqui, e todo mundo sabe disso, o embate de 2026 começa em 2024. E Bolsonaro não está morto não, né? Como a gente viu na entrevista dele, ele falou que está aí, tudo pode mudar até 2026, e mesmo que não mude. Tem várias opções, tem o Tarcísio, tem o Zema, tem a Michele, tem um monte de opções aí pra pensar caso o Bolsonaro continue inelegível mesmo, né? Então esse é que é o problema do pessoal, eles já perceberam que entraram numa roubada. PMDB, PSDB, esse pessoal do centro, da isentosfera de São Paulo ali, que achou que tinha que apoiar a Lula, não sei porquê, eles perceberam já que eles fizeram suicídio político no Brasil, se jogaram numa ponte, achando que o Lula ia proteger eles lá embaixo. O Lula não vai fazer isso, né? A Simone Tebet, infelizmente, está vendo aí o final da carreira dela na mais absoluta insignificância, e por isso que ela está falando aqui, não, que se depender de mim, ele está derrotado. Depender como, Simone? Diz aí, o que você vai fazer pra derrotar ele? Se bem que derrota política, ela entende, né? Ela conseguiu se derrotar sozinha com esse negócio de se aliar o Lula. Então, por saber se derrotar, ela sabe. Quer saber se agora, a gente tem que saber agora se ela sabe derrotar os outros, porque os outros é que é mais difícil de fazer os outros fazer as merdas que ela fez, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.